Yo! Galera, é o seguinte, hoje eu queria trazer um jogo novo pra vocês. Desde que eu vi o lançamento desse jogo, desde que eu vi o primeiro trailer desse jogo, eu fiquei muito empolgado, porque me pareceu uma experiência nova, incrível, e eu estava certo, moleque. O jogo se chama Grow Home, nele você controla um robozinho chamado Buddy, né, que é um robozinho botânico. O seu objetivo no jogo é chegar na sua nave, ela tá muito alta e você tem que ir passando por ilhas que flutuam até você chegar nela. Mano, o jogo é lindo, o jogo é fluido, o jogo é um climber muito foda, tem diversos puzzles, né, tem diversos quebra-cabeças, é um universo quase que infinitamente explorável, mano, é um jogo muito foda, vocês não estão ligados, galera. Cara, os gráficos estão muito bonitos, é uma espécie de polígono que lembra muito Playstation 4, mas a engine é muito boa, a movimentação do personagem é incrível, ele tem um estilo de movimentação procedural. Então, qualquer parada, você segura pra frente, quando você aperta pra trás, a reação dele vai depender de acordo com a velocidade e a física daquele momento. Então o robo vai virar a cabeça, balançar os braços, sério, é lindo demais, é um puzzle incrível. Desde que eu vi o trailer, eu fiquei muito curioso pra saber como é que funcionava o jogo, e agora que eu peguei ele, eu estou encantado. Eu queria trazer esse gameplay pra vocês, eu acho que não deve virar série, mas se vocês gostarem eu devo trazer alguns outros episódios jogando e brincando e tudo mais. Eu recomendo muito, eu vou deixar aí no topo da descrição o link pra comprar, eu peguei o meu na nuvem, e o jogo tá, mano, simplesmente sensacional. Eu não ia trazer pra vocês aqui se não tivesse, porque eu realmente curti muito, velho, muito, 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 é muito viciante, é uma aventura muito irada. Vamos lá, vamos pro gameplay, vamos parar de falar, eu espero que vocês gostem, vejo vocês no jogo. Bom, galera, então cá estamos nós com o Buddy, o nosso robozinho botânico. Olha como ele, olha a movimentação desse robô, sério, que coisa irada, velho. Ele reage de acordo com o jeito que ele tá, tá ligado? Então tipo, ó, de acordo com o impacto que eu dou, ó a movimentação, ó, isso que é uma movimentação, ó, procedural, ó, que foda, a cabeça dele girando, ó ele confuso. Bom, pessoal, eu estou, é bom frisar, aliás, né, eu estou jogando no controle do Xbox, eu tô jogando esse jogo para PC, e eu estou jogando no controle do Xbox. Dá pra jogar no teclado? Aparentemente dá, mas o review da IGN, que aliás deu uma nota 8.8 pro jogo, falou que o ideal é que você jogue ele com o seu joystick, tá? Que é uma aventura melhor. Qual que é o negócio? Com o analógico eu controlo o robozinho, com o A eu pulo, certo? E com os triggers, né, o RT e o LT, eu controlo as mãos dele, né, então com o RT eu controlo a mão esquerda e com o RT a mão direita. Eu preciso, ó, ir passando pelas plantas, cheguei aqui, beleza, qual que é a parada? Ah, segura o show, ah tá, entendi, então eu tenho que segurar nessa pedrinha aqui, acredito eu, é isso? E puxar, como é que é a parada? Isso aqui eu ainda não aprendi, gente. Grab shoot. Ah, moleque, vocês viram? Eu cresci na plantinha? Ó, eu já liguei com a primeira ilha voadora, certo? Então, eu dei, isso é uma pedra de energia, e aí eu consegui fazer aquela planta central ali, crescer um pouquinho, né? Então, como eu falei pra vocês, a nave dele tá lá em cima, não dá nem pra ver, ó, ali estão todos os mapas que eu vou passar pelo jogo, e eu tenho que subir tudo isso pra chegar até a nave do Buddy, pro Buddy encontrar o caminho de casa, né? Mano, é uma aventura muito foda, o jogo tem uma trilha sonora muito boa, eu não sei como é que ficou a edição do vídeo, na verdade, enquanto eu tô gravando, eu não estou pensando nisso, mas a ideia é eu deixar a trilha sonora original, pelo menos por enquanto, mas como normalmente eu tô optando pela edição do humor agora, né, então bem provavelmente aí vocês vão ter uma edição mais humorística, né? Mas, mano, é um jogo muito ira... Olha que foda, mano, olha a gente se equilibrando nessa bagaça. Ai, quase cair, não pode cair, mano, tem que tomar muito cuidado pra não cair. Beleza, aí agora eu aperto o X pra crescer a planta, né? Ó, 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 e eu posso controlar ela, gente, que legal! E é muito difícil, tá, ali é a pedra que eu quero chegar, vamos lá, vai, vai plantinha, vamos lá, eu tenho que penetrar ela aqui, ó, na fonte de energia aqui, irado, ó, garoto, beleza. Agora a gente vai subindo aqui, tem esses diamantezinhos que são a energia do Buddy, eu não sei até onde esse negócio é... Ai, caralho, que fodeu, travei... Ah, não, consegui. Esses diamantezinhos aqui, ó, e tem uns bagulho muito foda também, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui dá pra crescer, vocês acham que esse aqui não, né, gente? Esse aqui eu consigo arrancar da terra, eu não sei porquê, eu acho que ainda vai ter algum puzzle que eu vou interagir. Olha que foda, mano, a gente criou isso, velho, olha que lindo. Tem essas plantinhas aqui, são muito legais também, deixa eu puxar uma aqui. Eu acho que eu posso guardar elas na minha mochila, talvez. Vamos tentar. Eu posso, tipo, ter mais de uma, tá ligado? É, acho que pelo jeito sim. Tá, deixa eu só subir ali e ver se tem mais alguma coisa, e depois eu parto pro próximo desafio. Cara, eu tô realmente apaixonado pelo jogo, sério, eu achei muito lindo, eu achei a movimentação muito foda. Então a gente tem que ligar ali a nossa planta principal. Ai, ai! Ó, ó que foda a plantinha que eu peguei, ó, que legal. Dá pra voar o bagulho, mano. Tá. Eu tô vendo ali uns... Ah, tem uns pinto aqui, ó, tem um pinto aqui que talvez dê pra ligar naquele outro planetinho ali. Só que eu esqueci de pensar que puta que parecia, esse negócio aqui vai afundar, eu vou me ferrar. Vai acabar a plantinha, eu vou me fuder. Ó, dá pra mexer nessa folha aqui, vamos ver o que dá pra fazer nisso aqui. Ai, caralho. Eita, porra! Não! Para, eu não quero mais pular nisso aqui, eu não gostei. Pelo menos não por enquanto. Vamos crescer mais um pouco aqui a planta. Eu acho que essa aqui... Ai, ai, caralho. É difícil pra caramba, mano. Tá, cheguei aqui no negócio, né? Cheguei. Beleza, vai, bora. Vai crescer, a gente vai começar a controlar aqui o pinto. Mano, parece um pinto gigante, meu Deus! Ai, que delícia, cara! Vamos enfiar o oco aqui na pedra. Eita, porra! Ó, falta só uma, né, velho? Já vamos... Ah, apesar que tem que subir na ilha, né? Ver se tem alguma coisa legal aqui na ilha. Vamos ver. Cara, olha que jogo irado, mano. Olha que jogo bonito, né, molecada? Ahn... E, cara, aparentemente, eu não vi as configurações mínimas. Eu vou deixar elas aí na descrição. Ou, talvez... No site da nuvem tem, hein? Entra lá no site da nuvem que vocês veem. Eu acredito que não precisa de um super PC pra rodar isso aqui, não. É, acredito que a engine tá mais pra inovadora, né, do que qualquer coisa. Mano, que coisa linda, sério. Meu Deus. Deixa eu pegar aqui a plantinha. Eu quero essa plantinha também! Eu não sei se eu tô acumulando plantinhas. Não tô, velho. Que merda, eu tô gastando plantinhas quando eu faço isso. Mas tudo bem. Bom, eu não tô vendo mais pedras de energia. Eu tô vendo que, tipo, tem uns pintos ali, mas eu não tô vendo pedras de energia. Ó, tem uma ali, velho. Eu vou nela. Bora, vai. Boa. Belo voo. Nossa, eu sou muito voador, né, mulher? Olha que jogo foda, mano. Meu Deus. Cara, e é a Ubisoft. Eu não sei que estúdio que fez o jogo, mas é um estúdio menor da Ubisoft, né? E tanto que vocês vão ver pelo preço do jogo, ele não é um jogo, um AAA, né? É um jogo mais simples, é um jogo mais indiezinho. Opa, eu quero chegar ali, velho. Pô, fazer um speedrun desse jogo ia ser animal, hein, mulher? Nossa, eu sou muito voadeiro, sério. Socorro! Quase caí. Tá, vamos tentar. Eu tenho que tomar cuidado pra descer até ali. Ai, meu Deus do céu. Nossa, é muito difícil, mano. Tá, por enquanto eu tô só na etapa... É meio que o tutorial, tô bem no comecinho aqui ainda, mas... Vai chegar nos mapas... É... Vai, X. Ai, caralho. Vai chegar nos mapas mais na frente, que a pegada vai ter uns monstros, criaturas e tal. Ó, liguei, consegui aumentar a planta. Aí, garoto, ó. O que será que vai acontecer? Ah, ela atravessou, né, o... A ilha. Então agora eu tenho acesso à ilha ali superior. E aí, dali, eu vou crescendo mais. E conseguindo chegar em outros lugares, mano. Deixa eu subir só nessa ilhazinha menor aqui. Ver se tem alguma coisa. Tem florzinhas, né? Toda ilha dessa aqui tem umas florzinhas, provavelmente, pra eu... Cadê minha mochila? Eita. Peraí, deixa eu ver. Quando eu pego o diamantezinho aqui, recarrega minha energia e aparece ele na mochilinha, né? Caralho, eu tiro a mochila, gente. Tenho certeza. Bom, foda-se. Vamos pegar a plantinha aqui, dane-se. Acho que... Ah, tá. A mochila aparece quando eu pego a florzinha, né? Beleza. Eu preciso chegar na ilha grandona lá e ter um teleporte ali, né? Vamos, então, liberar aquele teleporte, porque se acontecer alguma merda e eu cair... Porque vocês ligaram que dá pra cair, né? E se cair, fodeu. Voltar tudo vai ser mó treta. Então, o jogo tem tipo esses teleportes, que seriam tipo o checkpoint do jogo. Vamos só subindo aqui rapidamente. Eu vou pulando, porque talvez seja melhor. Ai. Ai. Beleza. Agora daqui eu pulo ali. Nossa, eu sou muito pulador, rapaz. Aí a gente tem que montar esses teleportes aqui, né? Tem que pegar, né? Com a nossa mãozinha, encaixar ela nesse negócio aqui e jogar ele na terra. Aí você liga, ó. Vou pegar aqui esse outro. Ui, tô caí, rapaz. Desequilibrei. Parece que eu tô bêbado, né, velho? Aí você desce o outro negocinho ali. O robôzinho bêbado. Desce essa fita, rapaz. Beleza. Aí aqui eu liguei o teleporte, certo? Então, agora eu tenho como chegar em outras ilhas que eu já passei. No caso, se eu cair, né? Então, ali no cantinho, left stick to navigate, x to teleporte. Tá, eu tô controlando na esquerda com pra cima e pra baixo, né? Onde eu quero ir. E se eu apertar x, eu posso voltar pras ilhas que eu estava, né, galera? Bom, a nossa nave está a 2.000 metros e deixa eu ver onde a gente tá aqui. Pera aí. Eu queria sair desse negócio. Eu não tô conseguindo. Pera aí. Ah, não. É melhor. Vamos ver. Pelo teleporte, eu acho que eu vou conseguir ver onde eu tô. Então, eu vou pro teleporte 2, ó. O teleporte 2 está a 0 metros e a minha nave está a 2.000 metros, né? Então, vai lá. Teleporta pra algum aqui, ó. Se eu desportar pra qualquer um, é só porque eu quero voltar e eu quero mostrar pra vocês como é que é a altura que a gente tá agora, né? Apesar é que não aparece. Que merda. Caralho, tá aparecendo 0 metros ainda. Eu não tô entendendo. Eu queria realmente ver minha altura. Eu não faço ideia de como eu vejo minha altura. Deixa eu ver se pausando vai. Eu estou... Não aparece, gente. Eu não sei ver. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Eu subi pouco. Vocês podem ver que eu tô ali só no primeiro... Tem ali no cantinho direito do mapa ali. Eu tô apenas no... Tem o nível 0. Tem o primeiro nível. Mano, tem mais uns 2, 3... Tem uns... Uns 30, 40 níveis, acredito eu. Talvez até mais. E agora a gente vai subir pra outra ilha. E aí quando eu chegar lá na outra ilha eu finalizo o vídeo. Cara, eu tô apaixonado pelo jogo. Eu achei ele lindo. Eu achei ele fluido. A trilha sonora dele é realmente muito foda. Cara, é uma produção tipo indie da Ubisoft, mas sensacional, velho. Sensacional, assim. Eu recomendo muito que vocês testem o jogo aí. Não sei se tem demo. Não sei como é que é. Mas também o preço dele tá bacana. Não tá super caro, não. Eu comprei ele sem pesteamejar, né. Diferente do Mortal Kombat que dá 200 reais. Esse aqui tá bem baratinho. E sempre que tiver sale, provavelmente esse vai ser daqueles jogos que vão ter sale. E os caralhos, né, pessoal. Bom, galera, eu vou subindo aqui. Eu só queria chegar na próxima ilha pra gente finalizar o vídeo de uma... Ai, ai, ai. Não cai. Não cai, robô. Ele agarrou a cara ali, velho. Peraí, vai. Ah, tá. O esquema é grudar a mão. Peraí. Peraí, rapaz. Tadinho, gente. Que desespero. Não desiste, rapaz. Peraí. Boa, garoto. Agora foi. Ali no meio tem um diamante. Eu tenho que ficar de olho nesses diamantes. Caraca, velho. Que osso. Se eu aperto o botão, ele até já começa a empurrar a mão na direção, ó. Tá. Tenho que segurar o botão por um tempo. Aí, beleza. Ó, peguei um diamante aqui agora, ó. Nossa, moleque. Eu sou muito zica. Fala sério. Ó, ali tem um... É... Aperta com o Ride Stick. Ai, que legal, velho. Dá pra distanciar a câmera, ó. Pra gente ter uma noção do tamanho da escalada. Que jogo lindo, mano. Puta merda. Tem um cogumelo ali. Eu tô vindo aqui pra pegar esse... Essa bagacinha aqui. Beleza. Mas eu queria ir naquele cogumelo ali. Essa é a real. Porque ele deve... Ah, mas tem mais pedra ali, mano. Caralho. Olha essa ilha aqui. Foda, né, velho. Tem uma queda d'água na ilha, velho. E tem uma caverna, mano. Dá pra explorar uma caverna. Olha que louco. Plantinhas, cogumelo. Vocês veem que, tipo assim... O mapa, né, ele é todo explorável. Isso que é mais irado. Então, assim... Caraca, quase perdi o controle. Vai. Volta pra câmera perto. Aí vamos subindo aqui. Deixa eu pegar aquele diamantezinho daqui, né. Eita porra, beleza. E vamos pra essa ilha aqui. Vamos pra essa caverna aqui explorar um pouquinho. Olha um peru! Peru! Pega o peru! Mão na bunda do peru. É bicha! Ai, que delícia, cara. Eu posso puxar ele. Peru! Vem cá, peru. Vamos fazer o que com o peru? Eu não sei. Deve ter algum... Ai, que legal, que bonitinho. Ele fica me olhando, gente. Olha a cara dele de assustado. Ah! O que você quer? Vem cá, você. Vem, peru! Me ajuda, peru. Eu não sei porque eu tô puxando esse peru, mas ele é legal, moleque. E nosso robôzinho é muito louco, né, mano? Eu não sei se nosso robôzinho tem sentimentos ou não, porque ele é um robô. É legal, velho. Deixa eu zoar mais esse peru, vai. Eu vou empurrar esse peru lá e vou lá fora. Eu tô com dó dele. Ele é bonitinho. Porra! Robô, cacete. Tá, tudo bem. Não é culpa do robô. Eu soltei o botão. Mas caralho. Segura o peru. O peru. Vai. Aí, garoto. Vai, vamos. Vem, peru. Eu vou te levar comigo, peru. Você não tá entendendo. Eu não vou te largar nunca mais. Você agora é o meu peru. Eu tô com dó de fazer essa maldade com o peru. O que será que acontece? Pera. Eu vou me segurar aqui e vou jogar o peru agora, ó. Vem, peru. Peru! Gente. Sumiu o peru. Meu Deus, peru! I will remember you. Peru! Peru, não! Eu quero o meu peru. Devolva o meu peru! E agora? Eita, porra! Que final trágico! Gente, que final trágico! Eu matei o peru e eu morri. Que loucura, cara. Eu tenho que subir. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço do Patefa. Até a próxima. E valeu!